Ah, eu queria mostrar pra vocês as minhas plantinhas. Essa aqui é às 11 horas. Essa aqui é a mais comum, mas não deixa de ser bela. Essa aqui, eu ganhei uma mudinha dela. E ela tá crescendo, tá ficando cada vez mais linda. E ontem, vou mostrar aqui pra vocês. Ah, Chua, que maravilha. E ontem, eu peguei, fui comprar ração nessas casas de ração. E do lado tinha um jardim e eu conversando com o senhorzinho, o dono da ração lá. Eu perguntei pra ele assim, que eu gostava de planta. E aí nós começamos a conversar sobre planta. E ele falou assim, não, então eu vou te dar um antepresente que você não tem ainda. Aí perguntou pra mim se eu tinha. Essa aqui é, assim que nascer, eu vou mostrar pra vocês. É um botãozinho vermelho. Gente, eu vou ter a vermelha, eu vou ter a rosinha. E eu vou ter a, sei lá, pigmentada de rosa com branco. Isso é uma coisa delicada, que é a mais linda do mundo. E essa daqui é uma planta. Essa aqui, ela é, ela, ela só abre à noite. Aí ela ainda tá crescendo, né. Essa aqui eu tenho ela amarela, vermelha. E essa aqui é a roxa. Os povos falam que é dama da noite, mas não sei não. Pode ser dama da noite. E eu tenho essa aqui, que uma mulher ia jogar fora. E eu peguei, e peguei pra mim. Falei pra ela, ô, joga fora não, moço, me dá. Então toma. E essa aqui é a minha cebola com carteira. Tem que arrumar elas. E essa aqui é bom pro fígado, que é boldo. E essa aqui eu ganhei de uma cliente minha. Fui lá vender uns doces pra ela. E chegou lá, nós batemos papo, achei essa molda. Falei, ai, que molda linda. Ela, você quer pra você? Que era aí, por Deus. E no mais é isso. Meu jardim tá quase pronto. Aí essa aqui também eu ganhei da mesma cliente maravilhosa, a Lúcia. E ela me deu. Ela já tinha mudinhas prontas pras pessoas chegarem lá e pedirem, pedona igual eu, né. Aí agora, se alguém tiver alguma dica pra me dar, porque as lesmas estão comendo. E eu não sei o que que eu passo. E essa aqui é uma... Esqueci o nome dela, mas da flor também. Então é isso. No mais, eu vou mostrar pra vocês como que o bife vai ficar daqui 15 dias, quando os botões abrem. Mãe, assim. Ai, que bonito. E o dobro. Ai, gente, o que ele tá fechando? Mãe, eu quero xixi de azar. Hum? É. E aí, Duvido. Só um minichinho. Ó.